Música Saudações a todos, muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone Mais uma vez eu agradeço pela sua estimada presença Você que está chegando agora no nosso canal também, uma honra ter você aqui Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo para vocês Lembrando que a Coluna Drone é um canal voltado para drones e também aeromodelos Que sejam bons, baratos, fáceis de montar e também de voar Para que cada vez mais e mais pessoas entrem no nosso hobby, nosso hobby cresça Mais empresas venham aqui para o nosso, comecem a investir no nosso hobby E vai ser bom para todo mundo Por isso eu deixo aqui o convite de você, se você conhece alguém que gosta de drones ou então de aeromodelos Que está querendo começar no hobby, às vezes está com a grandinha um pouquinho curtinha Pega esse vídeo aqui e manda através aí do seu grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook Vamos fomentar o nosso hobby, tá pessoal? Então se inscreva agora aqui na Coluna Drone No vídeo de hoje então pessoal, nós vamos mostrar então o primeiro voo Primeiraço voo aqui Do nosso Piper Que nós fizemos a montagem Nosso aeromodelo de baixo custo Um aeromodelo muito legal Que nós mostramos O unboxing dele Mostrando também a montagem desse aeromodelo Pessoal, foi uma montagem extremamente detalhada Step by step Foi passo a passo bonitinho para vocês verem como é fácil de montar esse aeromodelo Lembrando pessoal que o vídeo ficou com quase 3 horas de vídeo Justamente porque a minha ideia pessoal Primeiro, incentivar o pessoal a perceber que não é difícil montar o aeromodelo Embora o vídeo ficou 3 horas porque eu fiquei tendo que explicar etc Mas é muito simples montar E segundo, para mostrar aí para todo mundo Que não tem mistério nenhum Você montar o seu aeromodelo Basta você acompanhar aqui o nosso tutorialzinho aqui Que você consegue montar Que a ideia de montagem é exatamente a mesma Da grande maioria dos aeromodelos aí Mais simples, mais baratos que nós temos no mercado, tá bom? E chegou o grande dia de nós fazermos aí o voo com o nosso aeromodelo Eu vou mostrar já já, nós levamos aqui o nosso Piper lá para Itaquera Para o nosso campinho Que graças a Deus está cada dia se transformando em realmente um campo de aeromodelistas Sábado e domingo a gente está lá Pessoal, inclusive eu deixo o meu convite Leva lá a criançada Leva lá os amigos, os parentes Porque é muito legal E foi o primeiro voo pessoal Nesse primeiro voo eu não fiz a pilotagem da aeronave em si Eu vou narrar um pouquinho aí Vocês vão ouvir eu conversando com o cara que pilotou, né? O Gilmar, que agradeço pelo primeiro voo que fez com ele E aí podemos, porque eu estava meio inseguro Para saber se a lincagem estava corretamente posta, etc e tal Ele já é um cara bem mais Um cara que já é bem mais Voa muito mais tempo Inclusive é essa mesma aeronave Então deixei ele fazer no primeiro voo E eu fiz aí os takes para vocês verem a aeronave voando E eu vou dar um spoiler, pessoal Voou maravilhosamente bem Realmente pessoal, não precisei fazer ajustes Só um ajustezinho de rádio Depois eu mostro para vocês Foi necessário ali para poder diminuir um pouquinho a velocidade dos comandos Mas realmente pessoal, ficou facílimo de voar Vale a pena vocês conferirem Então eu vou deixar então agora As imagens que eu fiz Lá em Taquera Com o menino lá, o Gil, fazendo a pilotagem dessa aeronave E a gente volta aqui Para a gente falar um pouquinho sobre o próximo vídeo Tá bom? Vamos lá Vai lá Tá com muito comando, né? Tá bom, né? Ó, já subiu já Tá com muito comando, né, ô Gil? Mas tá bom Tá bom? Eu não tô nem aí para todo com comando Ah, você manja, né? Eu não consigo Bacana Um dia eu chego aí, viu? Um dia eu chego essa First flight Meio outro cubano, tranquilo, light Eu vou voar o mínimo dele agora O VMC Olha lá, pré-stall Só que você tem que colocar desenho nasal aqui, cara E se progica a gente no outro, tá vendo? Eu coloquei só embaixo, Gil, o que você acha? É, é em cima Em cima? É, é em cima Ah, tá Então eu vou colocar um Ó, esse balançado É que ele tá fazendo Ele tá, tipo Sabe quando você tá colocando o motor Pra funcionar pela primeira vez? Sei Como é que se chama aquilo lá? Quando tá colocando... É amaciando o motor? Amaciando, é Ele tá amaciando as asas Até não amaciar Eu tô no mínimo dele, entendeu? Ó, no mínimo do motor Caramba, ele já tá voando assim Mas aí ele fica bobão, né? É, olha o máximo Só que o motorzinho fraco, mano Você acha fraco esse aí? Isso Esse é o que vem no kit Fraco pra caralho Aí ele fica meio bobão Porque ele é leve, tá vendo? Aham O meu não é assim mais O senhor tá mais pesado, né? Olha lá 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 Que da hora Que da hora Dá pra você conhecer o avião Não, com certeza Não, com certeza Caiu de nariz legal Caiu de nariz legal Legal Ó, ó, ó Light, né, velho Puta, mano Oi Dá uma passagem aqui, ó Dá uma passagem baixa Na VMC Na velocidade mínima Ventinho de cara Isso, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Agora pro outro lado Vamos lá Ó, pra esse lado aqui Ele é mais firme Pra pra direita Tá bem mais firme Pro lado de cá Aí você fala pro quê? No caso que ele tá muito Tem alguma coisa pesante Aham Será que é porque eu coloquei o ESC e o receptor pro mesmo lado? Tá pro lado direito O ESC e o receptor Ó, mas ele tá tranquilinho, entendeu? Aham Tá ainda com o meu Porque ele tem diodo É diodo? Diedro Diedro Tá com o Diedro Diedro, então cudeu Aham Eu vou tentar pousar ele Vai fazer um pouso de pista? Vai lá Tá, tá, é... Fazer um três pontos mesmo, né? Ó lá Ó Tá pra cá Vai lá Ó, moleque Aí sim, hein Pousão de pista, hein Aí sim, hein, moleque Ele engarrou no chão tranquilo E aí, pessoal Bom, eu fiquei extremamente feliz Pessoal, não tem uma sensação mais gostosa De você montar o seu drone Ou então o seu aeromodelo E você ver a tua máquina Que você montou ali Colocou umas pecinhas ali Como se você quebra a cabeça De repente Essa máquina ganha vida E ganha os ares Pessoal Realmente é muito legal Lembrando que Nesse voo que vocês acabaram de ver Que vocês estão vendo aí O reto peteco aí Das imagens, né? Eu utilizei uma bateria de 3S De 2.200 mAh, tá bom? Mais uma vez eu vou falar lá Com o pessoal lá Para ver se a gente consegue trazer aqui Alguma coisinha Um cupomzinho Alguma coisa assim Para que possamos também Disponibilizar para o pessoal Que está perguntando aí para mim Onde eu comprei Como eu comprei, etc Para a gente poder Divulgar aqui, tá bom? Embora que a minha ideia, pessoal É exatamente De mostrar aqui O conceito De como montar Um aeromodelo Tá certo? Lembrando que Esse aeromodelo Utiliza as mesmas técnicas Da grande massa Dos aeromodelos Disponíveis no mercado Em relação aí A montagem Tá bom? Então pessoal Realmente eu fiquei Muito, muito satisfeito Muito feliz mesmo Com o resultado Da montagem Desse nosso Piper aí E também O Gil também gostou bastante Ficou até impressionado Porque Eu Geralmente Os aeromodelistas Que já são mais Profissionais, etc Eles montam o equipamento Leva para campo Faz os ajustes Ali na hora E não precisou fazer Nenhum tipo de ajuste Como eu falei anteriormente Somente um ajustezinho De software Ali no 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 Eu vou mostrar Para vocês Algumas mudanças Que eu fiz No aeromodelo Para ele ficar Um pouco mais robusto Ideal para você Que está querendo fazer O seu primeiro voo Você está meio seguro É legal fazer Umas mudancinhas ali Que eu vou mostrar Para vocês No nosso próximo vídeo Para deixar ele mais resistente Mais ainda resistente Tá bom? Não se esqueça Pessoal Eu peço Por favor Dê um trabalho Imenso Fazer aí Toda essa A parte de montagem Explicar o passo a passo Como se fosse uma aula Pessoal Eu só peço Uma coisa para vocês Que vocês se inscrevam Aqui na coluna drone Deixe o seu like E também Pegue esse vídeo E compartilhe No grupo do WhatsApp De vocês No grupo do Telegram Do Facebook Da família em si Tá bom? Para que cada vez Mais pessoas Entrem no nosso hobby Que é o mais importante Curte drones Gosta do assunto Se inscreva agora mesmo Aqui na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo Não perca